Gente, olha a situação desse deck de serpente, só 5 monstros serpente, eu tive que jogar aí mais de 500 partidas para conseguir as estrelas aí, para comprar 5 monstros desses, só deu para comprar 5. E eu estou até pensando aqui, porque só tem 4 desses monstros aqui que a gente dropa, o outro né, a gente não consegue dropar, porque essa carta está criminoso, então esse monstro aqui não tem jeito de dropar, eu vou ter apenas aqui 12 monstros para conseguir ganhar aí nos drop. As outras cartas, olha que confusão, só cartas esquisitas aqui, porque não deu também para ganhar cartas melhores aí do El Mastercard, foi o que eu consegui, eu juntei e montei esse deck estranho, vamos ver se dá para chegar até o meado mês. A próxima classe que a gente está fazendo aí, é esse deck aí de serpente, vamos ver se dá para chegar lá, se você não for inscrito no canal e quiser dar aquela força para a gente, se inscreva, não esqueça aí de dar aquela apertada no like aí para a gente, estamos tirando.